Olá, Mobile Gamers! Bem-vindos a mais um Passando de Fase. E hoje vamos jogar pra vocês... Does Not Commute. Seria algo como não permuta, não troca, não pergunte o que isso significa pra mim? O que eu sei é que a gente vai jogar. Detalhe, eu não vi esse jogo ainda, eu não faço ideia de como ele funciona. Você sabe o que acontece quando eu faço isso, né? Ou seja, ou eu vou me irritar, ou eu vou me assustar. O dentista Charles Schneider sai de casa e segue pra sua clínica no Boulevard Ofuscante. Que ótimo ter traduzido, mano. Vai cá. Não foi. Ai, cacete. A carteira Beth é muito eficiente, por isso ela sempre tem tempo para parar e ver a senhora Beth. Essas faltas de estoque, foto, é horrível, né? Deixa teu estoque. Sacou o que tá acontecendo? Isso aqui. Você viu, Jay? Você pode reiniciar esse carro. O quê? Onde você tá indo, mulher? Jayce, o que você tá fazendo? Por que você tá passeando aí? Seu tempo tá acabando, você não tá vendo? Lá vai ela. Nossa senhora. Senhora Mayfield está atrasada para o trabalho. Seu marido atrasou com sua conversa incisante sobre Yorkshire e Terry essa manhã. Ei, Yorkshire são legais, viu? Olha só. O acidente você causou. Ei, pô. Deixa eu ler. Eu não vi. Você vai perder esse. Só resta sete segundos. Isso, Jayce. Ai, meu Deus. A pessoa vai morrer. Vai mesmo. Eu matei a pessoa. De novo. O dentista, a Charles, lá, 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 lá. Tá, eu já entendi que o dentista vai pro trabalho. Tá, não fui tão mal. Ok. Ah, até que eu tô indo bem, né? Vamos combinar. Agora tá indo bem. A mulher que tá atrasada por causa dos Yorkshire. Tá vendo como tá ficando de manhã? Aê, Jayce. Senhora Beck está votando pro trabalho. Acho que você tá gastando no escritório. Que desastrada. Parece a Jayce. Ui. Agora parece ainda mais a Jayce. Ai, pacete. Ai, ai. Nossa. O que é que você não sabe, gente? A Jayce não sabe dirigir. Não, eu sei. Só que eu dirijo muito mal. Vixe. Maria. Porque é o contrário. É o contrário. Ele tá virando pra baixo, Jayce. Droga. É pra você evitar o acidente. Não é pra você causar outro. Eu não consigo. Meu Deus, eu tô achando que eu tô numa casa de vidro. Eu não consigo. É que é o contrário essa merda. Mas você sabe que é o contrário? Então pare de fazer essa bosta. Pra cá e pra lá. É pra lá, né? É. E pra cá e pra cá. Pra lá. Eu não sei. Se esquerda não é esquerda, então isso pode ser direita. What the fuck? A direita pra esquerda e a esquerda pra direita. Até o negócio virar pra direção certa. Tá. Aê. Ui. Tudo bem, tudo bem. Acho que deu pra salvar. A motorista de ônibus ficou a senhora Santiago. Acho que a melhor coisa do trabalho é que assim ninguém escuta você chorar. Não quero nada, é uma coisa triste. E acabou o tempo. E já era. Agora deixa eu lhe mostrar como é que faz de verdade. Porque ele é o expert, né? Porque a pessoa assim, ela dirige bem, entendeu? Eu dirijo bem, eu dirijo bem pra caramba. Dentista primeiro. Ó, cantor pneu. Mas eu cheguei. A carteira. Quem é uma pessoa que é uma carteira? What did you say? What did you say? Não pensa que é uma carteira. Mas eu não vou conversar com você porque você é burro, entendeu? Ah, entrega cartas. Ah, é verdade. Eu tava confundindo com carteira de carregar no bolso. Eu tava atendendo o que que era. Eu não lembrava que era a carta. Pá. Pá. Tudo direitinho. Se eu for pra cá, eu não vou pro lado certo. Então, disseram. Pra cá. Tem que pegar esses 10 segundos aqui. Vai lá, vou pegar o atalho. Aê! Ambulância. Tá na casa de Beck. Ah! Tu viu o cara que... Era o português da ambulância? Não. Porra! Qual é a história dele? Não sei qual é a história dele. Eu sei que ele tinha o maior cabelão. O sorveteiro com o cara de assassino. Ele parece... Ele parece um... Daquele vilão francês, tá ligado? Hum... Que é outro carro lerdo esse? É o carro de sorvete. O visitário é o Sr. Baker. Vai, ser humano. Olha que jogo bonito pra caramba, viu? Hum. A Mediocre. O nome da empresa é Mediocre. O nome da empresa literalmente é Mediocre. Mediocre. É o quê? Ela faz muito... Jogo bonito. E todos são geralmente assim... Com uma proposta diferente. Sr. Turner. Motorista por prazer e dono de binóculos. Sabe um pouco sobre todos de vizinhança. Hum. Hoje descobri que eu empolgado o Sr. Beck está vestindo cueca de tigrinho. Eita, meu. Vai se tratar, mano. Ah, ok. Pra... Vai, calma, 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 calma. Ah! Tá vendo o labirinto que vai ficando? Aham. O lixeiro do... Caraca! O lixeiro... Olha a cara desse senhor, mano. Parece um penitenciário, mano. Com uma sobrancelha levantada. Então, o lixeiro que tem carro, vamos lá. Três anos atrás ele encontrou uma foto amassalada de Sr. Beck na do lixo. Ele a guarda na sua carteira dele. Eu, hein? Tem gente esquisita nesse jogo, credo. Aproveita que você é um lixeiro e pega tudo. Pronto. Todos acham que o homem dirigindo esse carro é o Sr. Lee, mas o Sr. Lee já morreu. Só Deus sabe quem é esse homem. Mas ele se parece, fala com o Sr. Lee e assista a mão para a maioria das pessoas. Eita, meu. Ô, louco. Tá bom. Ah, eu vou cortar o caminho desse maluco. Não sou nenhum bobo. Vamos lá. Vai. Pra quê? Por dentro. Tá chovendo. Olha só como tá bonito esse jogo. A viúva, a senhora Clemonte. Tem certeza que o fantasma do seu marido possui o carro. Como sempre, nesse dia de semana, ela tem que ver umas pesquisas no assunto. Ok, Japinha. Eu vou ser o caminho direto. Tá bom. Vamos lá. Easy. 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 Quase. São bobo. Júlia. Está o caminho do trabalho no centro. Ela não gosta de nada do trabalho dela. Na verdade, está pensando em voltar pra casa e ligar e dizer que está doente. Caraca. Tudo isso de tempo? Aê. Olha só. Viu isso? Então, essa foi a nossa gameplay de The Snowden Commute. Jogo, mano, é viajado da maionese, mas quem disse que não funciona? É muito bonito, tem boa trilha sonora e, pô, é de graça. Baixa aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sininho. Segue a gente em redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook. E confere passando de fase, onde a gente fala de dicas e design de jogos. E a gente se vê... No próximo vídeo. No próximo vídeo. E aí E aí